Vamos lá, então. Vamos continuar. E agora nós vamos falar sobre os batistas na América. Novamente, nós vamos ver que é o mesmo tipo de realidade que os batistas enfrentaram na Inglaterra. Eles enfrentaram também na América, nas colônias inglesas lá. Você sabe que quando os Estados Unidos se tornou independente ou declarou independência em 1776, eram 13 colônias. Cada região que era uma colônia se torna um estado. Então, são basicamente o litoral ali da costa leste dos Estados Unidos. E nessas colônias britânicas, os batistas também começam a florescer e começam a surgir, mas com bastante oposição. O Roger Williams, eu contei um pouco sobre ele quando a gente estava falando sobre os puritanos, como ele foi para lá e ele começou a pregar uma igreja congregacional no estado de Massachusetts. E depois ele foi basicamente excluído, banido de lá, porque ele estava pregando várias coisas, inclusive ele estava pregando que os nativos, a população indígena dos Estados Unidos, tinha direito à terra e que qualquer coisa que fosse tomado deles sem uma negociação devida era um crime contra eles. O pessoal não gostou dessa mensagem que ele estava pregando. Além disso, ele disse que as autoridades não deveriam policiar e nem punir as pessoas por causa das suas crenças religiosas. Ele disse então que as questões da igreja deveriam ser internas da igreja e as autoridades não deveriam interferir na igreja. Porque se você tem autoridades civis que não forem pessoas piedosas, elas vão interferir na igreja de uma maneira que prejudica a igreja. Para ser um ministro na igreja, você tem que ser o quê? Você tem que ser ordenado, tem que ser examinado pelas suas doutrinas, tem que ter uma vida que condiz com a sua fé e um político não. Então, se você dá autoridade para o político governar a igreja, você dê autoridade para a igreja ser governada por uma pessoa que não tem qualificações espirituais. E, claro que ele está dizendo uma coisa totalmente sensata. Os magistrados civis, nessa época, estavam praticando nas colônias, basicamente o mesmo regime que você tinha lá na Inglaterra propriamente. Agora, Massachusetts era uma colônia que era organizada pelos congregacionais lá da Inglaterra. Haviam ido, por entanto, os congregacionais foram em grande número. Então, ali o regime era esse. Na maioria dos outros lugares era o regime de anglicanos. O estado de Pennsylvania vai surgir como um estado de Quakers. Então, vários grupos assim, às vezes, vão estabelecer alguma coisa. O Roger Williams vai acabar fundando a primeira colônia, que é a Batista. A única, no final das contas, e virou o estado, que, por sinal, os batistas sempre têm que ser assim, o menor estado dos Estados Unidos. Ele é mais ou menos o tamanho do Triângulo Mineiro. Então, o que aconteceu nessa altura é que o Roger Williams estava ali em Massachusetts, ele foi colocado como ministro, ele foi banido em 1636, e ele acabou indo, então, para outro lugar, onde ele estabeleceu uma colônia de batistas, e foi a região de Rhode Island. Isso foi no ano de 1663. Eles estabeleceram como lei que nenhuma pessoa seria nem molestada, nem punida, nem perturbada sobre questões de diferença de opinião sobre religião, só se a pessoa realmente criasse distúrbio da paz. Claro que, por exemplo, se uma pessoa estivesse ali pregando crimes contra o Estado, sacrifício humano, qualquer coisa desse tipo, não, aí dava pena, sim. Mas a pessoa vivendo, convivendo bem com as pessoas, beleza. E o Roger Williams e os batistas estavam insistindo nessa questão das duas esferas. Existe aquilo que é de César, que é o governo humano, e eles devem se preocupar com propriedade física, as pessoas lesarem umas às outras com coisas assim. E existe, então, a esfera da igreja, que é para a religião. E aí a adesão tem que ser voluntária. E esse princípio que hoje todo mundo concorda, ok? Mas nessa época, as únicas pessoas falando isso eram os batistas, de fato. Agora, o Roger Williams e os outros batistas também, diziam que era um erro das pessoas ali, que eram basicamente os anglicanos, os congregacionais, os presterianos, todos eles falavam de a gente ter uma aliança com Deus, que era uma aliança do nosso Estado, do nosso país. Por exemplo, em Massachusetts, as autoridades acreditavam que havia uma aliança entre a colônia de Massachusetts e Deus. Lá na Inglaterra, havia uma aliança entre Deus e o reino da Inglaterra. Um pacto semelhante ao pacto do Velho Testamento. Os presterianos, na Escócia, levantaram essa ideia de que eles fizeram um pacto com Deus, que é um pacto nacional. E ele disse, bobagem, Deus não assinou esse pacto em lugar nenhum. Não, vocês estão falando isso, mas assim, vocês estão, na sua imaginação, tendo um pacto, mas Deus não aprovou esse pacto. Não veio uma voz do céu falando assim, amém. Não teve isso. Então, quer dizer, esse pacto é um pacto imaginário. Então, as pessoas têm que entender que não existe um Estado cristão. E não pode haver um Estado cristão. Pode haver indivíduos cristãos que podem, inclusive, exercer papéis no Estado. E antes sejam cristãos. Mas, entende, a ideia batista é totalmente diferente. Agora, a intolerância continuava a ser a norma em todas as outras partes da América, onde havia colônias britânicas, com exceção de Rhode Island. Rhode Island virou, assim, um paraíso de dissidentes. Tanto é que os judeus foram para lá, e eles fizeram um abrigo para os judeus, não deixaram ninguém fazer nada com os judeus, já que os judeus não trabalhavam no sábado. E como os cristãos não trabalhavam no domingo, então eles falaram, então vamos fazer um final de semana de dois dias. Fica todo mundo de folga dois dias, que aí não vai constranger ninguém. Só em consideração aos judeus. Que é uma coisa que a gente também tem que ser grato até hoje. Mas, estou totalmente a favor dessa ideia. Em 1644, a colônia de Massachusetts começou a se preocupar muito, porque outras pessoas estavam se tornando batistas, estavam chegando batistas da Inglaterra, fugindo da perseguição, e pessoas ali das suas igrejas, mesmo das igrejas congregacionais, estavam se tornando batistas de convicção. Pessoas liam a Bíblia e faziam isso. Pessoas conheciam o batista, o batista explicava e falava assim, ó, eu acho que você tem razão. Então, quer dizer, eles ficavam alarmados com isso, então eles fizeram um decreto banindo qualquer pessoa que fosse de convicção batista. Se você achasse que não deveria batizar infantes, então você seria banido da colônia e tinha que ir para outro lugar. O que era uma coisa muito severa, né? Muitas vezes resultava até na morte da pessoa, que a pessoa não tinha muito para onde ir. Apesar de que você tem que lembrar que, em cronologia, em 1644, estamos falando de basicamente 20 anos antes da fundação de Rhode Island, que é a primeira colônia de batistas. Você não tinha para onde ir. Se você não podia morar entre os brancos, você tinha que morar entre o quê? Os índios? Se você ia morar entre os índios, você virava vítima. Eles matavam tipicamente. Eles não eram muito amigáveis assim. Inclusive, depois eu vou falar um pouco sobre as missões entre os indígenas. Não hoje. Mas o negócio lá nos Estados Unidos, o bicho pegava. Não era fácil, não. Então, no ano de 1645, líderes de Massachusetts, os líderes congregacionais, falaram que eles tinham que tomar medidas contra os batistas, porque as ideias deles estavam se espalhando. E eles falaram, então, que eles tinham que publicar livros contra pessoas que questionam o batismo infantil ou que negam a autoridade do Estado de policiar as crenças dos seus cidadãos. Então, isso acontece na década de 1640. Deixa eu ler uma citação aqui de uma das autoridades do Estado. Essa é a descrição dele de batistas. Quem são os batistas? Então, com esse carinho, os batistas eram vistos lá no Estado de Massachusetts pelos congregacionais. Agora, o Thomas Shepard, que era um pastor puritano na cidade de Cambridge, no Estado de Massachusetts, descrevia os batistas como uma gangrena que precisava ser cortada fora porque eles infectavam e matavam, basicamente, toda a sociedade. Ele falava que a gente tem que fazer uma vigorosa defesa do batismo infantil, convencer todo mundo disso, antes que as pessoas ouçam os argumentos dos batistas, porque, senão, a gente vai perder o nosso povo. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Os que acreditavam em batismo infantil começaram a argumentar que não batizar as crianças é recusar a bênção de Deus sobre eles e é excluí-los do pacto. Ou seja, eles estão dizendo assim, se você não batiza como bebê seus filhos, você está tirando eles da esfera da bênção de Deus. Além disso, os panfletos publicados contra os batistas caluniosamente acusavam os batistas de condenar as outras igrejas evangélicas como ilegítimas. Veja, essa não era a postura dos batistas, mas eles, então, rotularam os batistas como pessoas que diziam só eles são os crentes. Era uma forma de tentar denegrir mesmo e levar as pessoas a se horrorizarem com eles. Além disso, eles acusavam-se de ser cismáticos, ou seja, de ser pessoas que causam cisma, que causam facção, fragmentação da igreja, por estabelecerem suas próprias igrejas. Outra acusação trazida contra eles é que eles faziam a coisa, assim, absurda de aceitar pregadores que não eram formados em teologia. Agora, vamos analisar um pouco as acusações que eles estão trazendo contra os batistas nesses panfletos e essa enxurrada de literatura antibatista. Primeiramente, essas pessoas estão chamando todo mundo de outra igreja, de não cristão. Isso era simplesmente falso. Os batistas não tinham essa visão das outras igrejas evangélicas, não tinham essa visão nem de Lutero, nem de Calvino, nem dos puritanos, nem dos congregacionais, presterianos, anglicanos, não tinham essa visão. A ideia que eles fazem as suas próprias assembleias, então causam fragmentação e divisão na igreja, é uma acusação também interessante, porque, olha só, a pessoa chega à conclusão de que bebês não devem ser batizados na igreja estatal oficial. E aí, o que acontece? Quando ele tem filhos, ele não apresenta os filhos para batismo porque ele não acredita nisso. Aí ele é excluído da igreja e ele é enxotado e diz, se você não está fazendo isso, então você é excluído da igreja. Você não pode frequentar mais aqui. E se você comparecer, a gente interrompe o culto até você ir embora. Aí a pessoa faz o quê? A pessoa, enquanto algumas outras pessoas, pensa como ela e organiza a sua própria igreja. Você dividiu a igreja. Era para fazer o quê? Entendeu? Era para mudar de convicção e submeter. Entende? Era a única opção. Você não tinha a opção de pensar diferente. A sua opção era concordar com o batismo infantil e, se você não concorda, você que é o sismático. Pô, a gente tem que pensar um pouco sobre isso aí. E a outra coisa, eles negavam aos batistas acesso a treinamento teológico formal em todas as escolas. Aí depois falavam assim, aí vocês aceitam como pregadores na igreja de vocês as pessoas que não têm treinamento formal de teologia. Também era para fazer o quê? Era para chamar alguém que era anglicano para ir lá pregar, entendeu? Era para chamar um presbiteriano formado lá na Escócia. Quer dizer, não tinha a opção de fazer isso. Eles excluíam as pessoas, depois falavam, e vocês não podem ter pastores assim. Uma coisa que deixava essas pessoas furiosas era o fato que, entre os batistas, batistas deixavam leigos pregar. Igual o Bunyan estava pregando antes de ser pastor ordenado. Mas os batistas tinham a ideia de que, desde que a pessoa era convertida de verdade e ela tinha sinal de direção do Espírito de Deus na vida dela, e ela tinha dom para pregar, ela podia pregar, mesmo que ela nunca viesse a se tornar um ministro ordenado da igreja. Pregação leiga era totalmente admitida. Inclusive, pessoas que eram reconhecidas como aptas para pregar e as congregações deixavam, eles também diziam, em caso de necessidade, essas pessoas podiam realizar batismo também. E as pessoas das outras denominações todas ficavam assim, arrepiados com aquilo. O que? Um batismo para uma pessoa que não for ordenada não é um batismo? Então, assim, não vai valer. Tem que ser um ministro que recebeu a unção para o batismo ser oficial. Tipo assim, o batismo não vai ser registrado em um cartório celeste, se não for um pastor ordenado. Então, esse tipo de críticas levadas contra os batistas e pessoas como o citado Thomas Shepard argumentaram que os batistas são hereges, qualquer Estado cristão tem o dever de fechar as portas para cultos como os heréticos batistas. Ok. O argumento principal da polêmica antibatista que foi usada muito na América contra os batistas era que não batizar os seus bebês era uma espécie de abuso infantil. Ok. Como assim? Não, porque, olha só, existe muita superstição em relação ao poder do batismo em igrejas pedobatistas. Hoje, menos, mas naquela época, mais. Vocês vão lembrar, por exemplo, que no síndrome do Didorte eles atribuíram a ideia de que os filhos dos crentes vão para o inferno? Não, eles são batizados, então eles estão protegidos. O quê? Você está me dizendo, então, que se um bebê não for batizado na igreja cristã não tem proteção? Muitos dos puritanos achavam isso. Muitos dos reformados achavam isso. Os luteranos achavam isso, muitos deles. Então, eles eram muito preocupados com isso, tá? E, além disso, as pessoas realmente achavam que o batismo produziu uma espécie de mudança no canata do bebê. Regenerava o bebê. O John Owen acreditava isso. Eu citei isso outro dia lá na igreja, na mensagem, vocês talvez se lembram disso. O que essas pessoas estão achando? Eles estão achando que se você tem um filho ou uma filha e você não batiza esse bebê, você está deixando essa criança desprotegida. Se ela morre, ela vai para o inferno. Além disso, você está dificultando a conversão dela mais tarde, que a água do batismo vai, de alguma maneira, fazer com que ela seja mais propensa a realmente seguir, porque Deus usa, muitas vezes, o batismo para regenerar a criança ali, no momento do batismo. Ou seja, isso é uma superstição em relação à coisa. E esse tipo de superstição era totalmente predominante nas igrejas pedobatistas. Ok, agora vamos lá. Nesse contexto, os batistas dizendo que não era dessa maneira, mas então sendo acusados de basicamente abuso infantil, os batistas resolveram o impasse com uma prática que eles introduziram nessa geração, que foi a dedicação de bebês. Então, a cerimônia de dedicação de bebês. Vocês já viram na nossa igreja, a gente faz isso. Quando nasce uma criança que é filho de gente da igreja e a pessoa quer dedicar a criança a Deus, ele leva lá. O que nós fazemos? O que nós fazemos não é um rito que tem um valor por si só, não é um rito, mas é um momento em que a gente ora pela criança como igreja, a igreja toda hora pela criança para ela ser salva, para Deus dar sabedoria aos pais e para conduzir aquela criança até a vida eterna. Nas igrejas batistas, muitas vezes a criança recebia o nome ali também nesse momento da dedicação, porque nas outras igrejas era no batismo que fazia na igreja que recebia o nome, era dado o nome ali. Então, os batistas fizeram isso, então foi uma espécie de substituto pela prática do batismo infantil nas igrejas batistas. E assim eles estavam dizendo para as pessoas, olha, tudo assim da bênção que a igreja vai orar, que a igreja está comprometida pelo bem da criança, que a gente entende que a criança está também sobre o cuidado de Deus como filho de crentes, isso foi afirmado pelos batistas nessa questão. Agora, é claro que os pedobatistas criticaram muito os batistas por isso e falaram assim, ah lá, os batistas inventaram um terceiro sacramento. Não, a gente nunca chamou isso de sacramento ou ordenança, a gente trata isso como uma coisa que a gente faz que a gente acha legítimo fazer. A gente leva a criança na igreja, apresenta a criança na igreja, primeira vez que ela vai lá, vamos todo mundo lá por ela, não há nenhuma restrição em fazer isso. Mas a gente não chama isso de uma ordenança ou sacramento. Agora, no entanto, se quiser levar para esse lado, então aí você tem que perguntar para os pedobatistas por que eles inventaram confirmação. Porque confirmação não tem na Bíblia. A Bíblia tem duas ordenanças, batismo e ceia. Mas numa igreja pedobatista, o que eles fazem? Eles batizam o bebê. Depois, na religião dos pais, aí a criança é confirmada. E a criança vai na frente e faz aquilo. Entende? Quer dizer, se eles querem dizer que isso aí é introduzir um ritual, o deles é o mesmo tipo de coisa. Então, eu acho que aí é importante todo mundo baixar um pouco a bolinha e ninguém criticar o outro por causa disso. Eles querem fazer confirmação, deixa fazer, mas deixa a gente fazer dedicação de bebê também. Porque nós estamos orando pelos bebês, vamos parar de orar pelo bebê por causa dos outros criticarem, não. Ok. Deixa eu contar então alguns casos específicos, situações que aconteceram nessa época. Em 1651, o Obadiah Holmes foi um batista que estava em Massachusetts pregando numa reunião no lar, foi flagrado e então ele foi julgado e sentenciado a ser chicoteado. Quando eu falei sobre os puritanos, eu falei sobre isso, mostrei inclusive algumas imagens dele sendo basicamente amarrado ali para ser chicoteado. Quando isso aconteceu, o Roger Williams, lá em outra região já da América, escreveu uma carta para lá, para as autoridades, para o governador de Massachusetts, um homem chamado Endicott. E falou com o Endicott o seguinte, gente, não faça isso, não dê as chicotadas nas costas desse homem, porque vocês vão descobrir que vocês estão perseguindo a própria religião de Jesus Cristo. Ele falou, é uma coisa horrível você ouvir a voz do rei dos reis, do senhor dos senhores, dizendo, Endicott, Endicott, é o nome do cara, tipo Saulo, Saulo, Endicott, Endicott, por que me persegues? Por que me aprisionas? Por que me chicoteias até que saia sangue das minhas costas? Por que me feres? Por que me queimas? Ou seja, ele está dizendo, pensa o que você está fazendo, não age dessa maneira não, mas a carta do Williams foi ignorada e eles aceitaram o homem dessa maneira mesmo, sem dó. Mesmo assim, os batistas continuaram a se multiplicar na região de Massachusetts, assim como nas outras colônias. Eu vou focar um pouco em Massachusetts, pois foi a região onde, na verdade, pegaram mais duro quanto os batistas, mais batistas estavam surgindo ali, porque ali era predominante a igreja congregacional. E de você ir para o congregacional para ser batista é um passo, é só você ser um congregacional um pouco mais consistente, na verdade. E era isso que estava acontecendo. No ano de 1654, o presidente da Universidade de Harvard, um homem chamado Henry Dunster, que era congregacional, se tornou um batista. Ele estudando a Bíblia, analisando a coisa, ele chegou à conclusão o batismo infantil não está certo e a gente não deveria praticar isso. E aí o que aconteceu foi que quando chegou a hora de filho dele ser batizado, ele não batizou os filhos dele, o pessoal quis saber o que estava acontecendo e então ele abriu o jogo e disse, não, eu sou de convicção batista. Aí o pessoal ficou alarmado porque eles falaram assim, pô, o presidente da nossa escola teológica, da nossa Universidade de Treinamento de Pastores acreditando nisso, é claro que eles não podiam pegar ele e tratar ele igual eles trataram o Obadiah Holmes e dar uma série de chicoteadas na costa dele. Então eles fizeram um julgamento, conversaram longamente com ele, argumentaram para cima e para baixo tentando convencê-lo de que batismo infantil era bíblico e ele não se deu convencido mas insistiu que não. Não existe isso na Bíblia, na verdade, tudo o que você vai fazer tem que ser aquilo que a Bíblia manda, a Bíblia não manda então eu não vou fazer isso com meus filhos. Então ele foi punido, foi tirado da igreja e foi também removido da presidência da Universidade de Harvard porque ele não queria se conformar com o batismo infantil. A primeira igreja batista em Massachusetts foi organizada em 1665. Você vê que o tempo está passando. Muitas pessoas ali haviam se tornado cristãs de convicção batista. Essas pessoas tinham saído já das suas igrejas e estavam sem reunir tinham procurado ser batizados por batistas de outra região mas não tinham onde reunir. Até que um indivíduo chamado Gould com mais oito crentes resolveram que o pé do batismo era errado eles procuraram o batismo para si mesmos também foram batizados por batistas e organizaram então uma igreja apareceu um tanto de gente que também queria entrar na igreja batista que saiu de tudo quanto é canto e foram lá e formaram a primeira igreja batista. As autoridades não gostaram então eles excomungaram Gould porque oficialmente ele ainda era membro da igreja congregacional mas ele recebeu o batismo batista então ele foi excomungado. Depois não somente ele mas também a esposa dele e um homem chamado Thomas Osborne foram também excomungados aí eles convocaram Gould a comparecer perante a corte para explicar seu comportamento de ter aceitado o batismo como crente então ele compareceu ele foi e levou a confissão de fé que eles tinham elaborado a confissão de fé batista que afirmava as doutrinas básicas do cristianismo basicamente toda a teologia puritana dos congregacionais com a diferença apenas no ponto do batismo. Então ele afirmou ali inclusive no seu credo que existe direito para as autoridades governamentais atuarem e que eles devem respeitar essas autoridades mas dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César que nas questões da consciência de como praticar religião que isso não era para se dar para César isso era uma questão pessoal entre a pessoa e Deus e que César não deveria legislar sobre essas coisas então com isso o Gould tentou ali convencer de que ele não era sismático no sentido de dizer que eu não concordo que as outras igrejas são verdadeiramente cristãs ele disse não eu concordo vocês são ótimos irmãos em Cristo tenho o maior respeito por vocês mas vocês não me deixam praticar a minha consciência nessa igreja e por isso que eu tenho que fazer isso por isso que eu tenho que me reunir com gente que me permite fazer isso bem eles falaram então que ele estava seguindo práticas perniciosas e todas as pessoas envolvidas na igreja foram punidas eles perderam o direito de votar como no governo questões de governo e foram advertidas de que se fizessem mais uma reunião que seriam então presas eles prosseguiram fizer outra reunião então em 1666 o Gould e mais dois membros da sua conigação que estavam na liderança da igreja foram de fato encarcerados e a igreja então resolveu ir para uma ilha onde ela poderia se reunir sem ser presa a ilha chamada de Noodles Island em inglês é um nome legal a ilha do macarrão então a ilha do macarrão se tornou um abrigo ali para os batistas fazer seu culto mas preso na cadeia o Gould chegou para um segundo julgamento dois anos mais tarde em 1668 ele compareceu a um segundo julgamento agora veja que ele não tinha praticado crime nenhum o que ele tinha feito era receber batismo e se tornar ativo numa nova recente formada igreja batista dentro de um território congregacional na América onde vai vir os Estados Unidos posteriormente dessa segunda vez a opinião do júri foi inclinada a absolvê-lo porque eles acharam assim pois esse homem é bom e nesse ínterim houve também influência da notícia do Bunyan que havia sido encarcelado injustamente por tanto tempo na Inglaterra nessa altura o que aconteceu é que o júri então resolveu que não ele não havia feito nada devia ser solto o juiz não aceitou de jeito nenhum o veredito e ele aconselhou os membros do júri a pensarem bem se era isso mesmo eles voltaram votaram de novo e saíram dando o que o juiz queria condenaram ele novamente eles pensaram assim os batistas estão começando a ganhar espaço com o público olha como que o júri reagiu a gente tem que fazer alguma coisa assim contra isso aí a gente vai ter que dar um jeito então eles estabeleceram uma data para um debate público onde os batistas teriam que defender suas posições e eles falaram assim aí a gente acaba com eles na frente de todo mundo beleza o que vai acontecer então não vai ser isso que vai acontecer não o evento foi marcado então para abril de 1668 na primeira igreja de Boston uma igreja congregacional e os batistas chegaram com um tom conciliador e insistiram argumentaram que discordavam dos outros puritanos sobre um ponto que é a questão do batismo que eles achavam importante mas eles também consideravam os outros puritanos seus irmãos em Cristo e que suas igrejas eram legítimas e que eles estariam dispostos a continuar nessas igrejas se nessas igrejas eles pudessem praticar aquilo que a consciência deles dita que eles só não estão nessas igrejas porque a consciência deles diz uma coisa pela qual eles são expulsos das igrejas quer dizer é uma realidade não tem como você ficar se você está expulso é tipo assim Martí Lutero acusado de ser sismático porque ele foi excomungado aí ele excomungado formou uma própria igreja tipo assim dividiu a igreja era para fazer o quê de novo mas tá então nessa altura os batistas insistiram nesse ponto de que eles tratavam os outros como irmãos consideravam os outros e queriam ou liberdade para praticar dentro da igreja oficial conforme a sua consciência só levar os filhos para serem batizados quando eles professassem fé ou então que eles pudessem reunir separadamente em paz uma coisa ou outra mas deixa a gente seguir a nossa consciência não imponha sobre nós o que a nossa consciência não deixa a gente fazer e então o resultado do debate foi assim as autoridades decretaram no final do debate que todos aqueles que eram de convicção batista seriam banidos definitivamente da região de Massachusetts eles não podiam ficar ali bem o debate foi público muita gente insistiu muita gente ouviu pela primeira vez os batistas pressando seu ponto de vista e pensou gente não é assim que se trata desse povo não não é pra isso não que coisa louca então 66 dos colonos que não eram batistas assinaram uma petição às autoridades de que eles não punissem os batistas que eles tratassem eles de outra maneira o governo ficou tão indignado com essas pessoas que foi atrás de cada uma delas exigiu delas que se retratassem e pedissem desculpas às autoridades por terem assinado essa petição praticamente todo mundo então sob a pressão voltou atrás falou assim não desculpe desculpe não falei nada não pensei nada só dois recusaram pedir desculpas então esses dois que não aceitaram pedir desculpas foram multados e ameaçados também de que poderiam ser banidos se eles continuassem a difundir pensamentos como aqueles ou seja muita intolerância é uma ignorância exasperada aqui e mesmo assim no meio de tudo isso aí na década de 1670 o número de pessoas que estavam se tornando batistas lá em Massachusetts continuou aumentando com a chegada de pessoas que viam da Inglaterra e com pessoas locais também passando a pensar dessa maneira logo eles abriram uma igreja em Boston uma cidade importante ali em Massachusetts e em Boston a primeira igreja aberta por um homem chamado John Russell ele foi então preso e multado várias vezes por abrir essa igreja no ano de 1675 a igreja já tinha crescido até até 80 pessoas então nesse período também na verdade em 1679 eles construíram fora da cidade um local para culto uma igreja batista para reunir na igreja que tinha 80 pessoas se reunindo reunindo assim ao ar livre não tem onde então vamos fazer um prédiozinho fizeram as autoridades foram lá e fecharam o prédio e colocaram tábuas em frente da porta pregaram lá e proibiram deles usar o próprio prédio deles vai entender esse tipo de coisa desnecessária então eles continuaram a agir dessa maneira até que lá da Inglaterra vieram ordens do rei William da rainha Maria os holandeses que chegaram lá na revolução gloriosa dizendo que lá na Inglaterra estava num novo período grupos dissidentes como os batistas estavam sendo autorizados a ter suas reuniões por conta própria eles pagando os impostos para sustentar a igreja oficial eles poderiam ter suas próprias igrejas e aí o que eles quisessem doar para manter aquele trabalho além de sustentar a igreja oficial beleza deixa eles fazer o que eles quiserem mas isso não quer dizer que foi o fim do problema não mas inibiu aquela questão de fechar a igreja pegar a tábua na porta da igreja não eles tiveram que engolir o fato que o rei e a rainha estavam dizendo vocês vão ter que deixar esse pessoal reunir sim então eles estavam reunindo mas olha a realidade é que você se tornar um batista nessa época era uma coisa assim era um escândalo e as pessoas se tratavam mal você perdia relacionamento você corria risco de ser tratado de qualquer forma morria vou falar um pouco mais sobre isso depois agora alguns outros problemas que eles tiveram também nesse período mesmo com essa nova abertura é que igrejas frequentemente precisavam de pastores e ministros e isso era um problema principalmente entre grupos como os batistas que não tinha quase recursos para pagar pastores para manter pastores porque as pessoas já eram taxadas para manter a igreja oficial e ainda tinha que fazer alguma oferta para manter a sua igreja ou seja duas vezes tinha que dar o dízimo uma para a igreja que eles não concordavam e uma para a igreja que eles concordavam e nesse contexto todo era difícil achar esses pastores para as igrejas então era muito leigo que pregava a igreja ficava sem pastor as igrejas batistas eram muito assim grupinhos pequenos muito mal cuidados espiritualmente e aí tinha a ideia ótima de algumas pessoas vigaristas que chegavam de barco da Inglaterra migrando para a América que pensavam assim eu sou um João Lenguen na Inglaterra eu estou chegando nesse país mas eu já sei o que eu vou fazer eu vou chegar e vou me declarar um pastor ordenado vou dizer que lá atrás eu sou ordenado e aí o pessoal vai me respeitar aqui e vários começaram a fazer isso e algumas pessoas caíam e começavam a contratá-los inclusive até igrejas oficiais contrataram pessoas totalmente falsas pastor fake o cara assim tinha frequentado a igreja a vida toda e sabia como é que fazia uma pregação imitava aquilo lá não tinha conteúdo nenhum não é uma pessoa de vida oca gente incrédula mesmo em alguns casos foi totalmente desastroso por exemplo teve em New Jersey uma igreja que recebeu um homem que se apresentou com o nome de Henry Lovell o nome verdadeiro dele era Desolate Baker agora olha só esse cara havia fugido da Inglaterra endividado havia praticado adultério em série casado-se com duas mulheres a segunda mulher não sabia que já era casado mentiu para ela e conseguiu casar com uma segunda ele era infectado de sífilis sabia disso e fazia questão de passar sífilis para todas as mulheres que ele conseguia seduzir olha que figura e esse cara chega dizendo que ele é um pastor ele conseguiu uma roupa clerical e chegou ali desceu do barco dessa maneira e diz que estava ali à disposição de servir quem precisasse uma igreja foi e chamou ele e não demorou muito que o comportamento dele começou a ser denunciado uma mulher aqui outra ali esse cara está estando em cima de mim esse cara ali quase me estuprou que cara que é esse que pastor que é esse entendeu esse tipo de coisa assim aí uns casos começaram a rolar de algumas que ele conseguiu realmente envolver e quer dizer aí logo estourou o negócio e todo mundo foi atrás dele e ele então simplesmente sumiu e reapareceu em Maryland outro estado onde ele chegou com o mesmo caso de que era um pastor e outra igreja o contratou e ele recebendo o salário para ser pastor de uma congregação e a congregação suspeitando de nada até que de novo a conduta imprópria dele foi exposta e eles tiveram que removê-lo da igreja mas não sem deixar escândalo e um estrago feio para o nome da igreja quer dizer essas figuras aí parecendo esse tipo um outro caso de uma pessoa assim um homem chamado Nathaniel Lothrop chegou na América alegando que ele era um profeta de Deus e que Deus falava diretamente com ele ele foi na praça pública e anunciou que ele era um profeta enviado de Deus bateu no peito e se declarou possuído pelo Espírito de Deus um pregador que falava sobre inspiração bem, então aconteceu que um homem que era pastor local chamado Benjamin Lord o chamou para ir na igreja dele para pregar na igreja dele porque ele falou as pessoas assim eu sempre tive minhas dúvidas sobre essa ideia de cessacionismo sabe, eu acho que não tem base para dizer que não podemos ter mais revelações hoje então eu acredito que isso é possível então vamos lá pregar na minha igreja levou o cara para lá bem, com pouco tempo que ele estava lá pregando na igreja desse homem ele começou a falar algumas coisas que eram assim totalmente descabidas e pessoas começaram a se levantar como oposição aí num belo dia no culto da igreja na hora que ele foi no púlpito pregar ele chegou ali e falou assim que Deus estava revelando para ele que essas e essa e essa e essa pessoa tudo era do mal é claro, as pessoas estavam fazendo críticas e oposição a ele era tudo, né Deus estava revelando que eles não eram de Deus e aí ele apontou uma mulher por nome e disse para ela essa Anne o nome dela era Ana essa Anne eu ouvi Cristo dizer que ele comissionará os demônios arrastar sua alma para o inferno e eu me alegrarei quando ouvir isso de fato acontecido o pastor da igreja já não aguentou mais levantou e falou como assim se desce desse púlpito aí agora e ele ficou vacinado contra essas ideias de profetas atuais ele abriu o olho com esse negócio e disse assim Deus me livre desse negócio então ele tomou medidas para a igreja não aceitar mais pastores radicais assim mas aí depois vai descobrir esse cara nunca tinha sido pastor coisa nenhuma chegou falando que era pastor lá na Inglaterra e nem era agora um outro caso também semelhante a isso foi o caso de Elias Elias não Keach agora veja só um dos pastores batistas mais importantes nessa época na Inglaterra era o Benjamin Keach que inclusive foi envolvido na confissão de fé de 1689 pessoas assim de bastante peso agora o Benjamin Keach tinha esse filho chamado Elias que quis fugir do pai e da mãe e ele estava com 19 anos e ele falou assim eu consigo fazer minha própria vida minha própria fortuna e eu não quero a religião dos meus pais e ele pegou um barco e foi para a América os pais não podiam fazer nada eles ficaram com o coração partido que o filho saiu com essa rebeldia toda essa revolta contra eles e contra Deus mas o que eles podiam fazer era continuar orando por ele e ele se foi e aí ele teve essa bela ideia também porque ele era filho de pastor conhecia muito a Bíblia e ele falou assim já sei vou chegar lá vou me passar por um pastor batista e de fato ele era o filho do outro então assim que ele chegou um grupo de batistas que eram imigrantes principalmente imigrantes da Inglaterra do País de Gales que estavam tentando ali fazer uma igreja precisavam de um pastor ficaram sabendo da chegada dele e o convidaram para ir lá pregar para eles aí ele foi lá chegou lá todo elegante com uma roupa ministerial que ele tinha conseguido ali e eles deixaram ele pregar aí ele começou a pregar e foi pregando e ele era assim muito eloquente com palavras e foi falando e as pessoas precisavam de salvação e Jesus o Salvador e no meio da pregação dele ele se quebrou e começou a chorar isso é muito interessante o pessoal foi cheguei perto assim o que está acontecendo e o cara estava tremendo e aí ele confessou gente eu sou uma fraude absoluta eu menti para vocês eu nunca nem convertido não fui eu cheguei aqui eu estou fazendo isso só para ver se eu arranjo um emprego fácil entendeu mas Deus vai me destruir porque é horrível esse tipo de coisa aí eles falaram com ele assim olha é bom você se aconselhar com o pastor nós não temos pastor não mas tem uma igreja aqui perto que tem um pastor um irlandês já idoso é a igreja de Cold Springs vai para lá e conversa com o pastor ele foi chegou lá e conversou com o pastor Thomas Dugan pastor batista dessa igreja igreja batista o pastor Dugan conversou com ele assim um longo tempo sobre a necessidade de salvação dele ele se converteu eu fico emocionado com isso porque é muito bonito isso sabe os pais lá orando pensando assim o nosso filho está perdido pelo mundo né saiu foi embora não vai ter como a gente falar mais nada com ele e o rapaz quis ser assim ainda mais atrevido contra Deus mas Deus o quebrantou acho que isso diz alguma coisa sobre o poder da oração dos pais pelos filhos eu acho que se você ver nisso alguma coisa também da misericórdia de Deus pelos pais que clamam dessa maneira pelos filhos eu acho isso muito impressionante mas então o que aconteceu ele se converteu ali ficou na igreja desse outro pastor foi batizado ali e logo eles perceberam que ele tinha dom para pregar e colocaram ele para pregar realmente em pouco tempo que ele estava pregando ele sentiu uma obrigação com aquele pessoal que ele tinha iludido né falou assim eu propus ser um pastor para eles para aproveitar deles e ele sentiu que ele tinha um dever de ir lá aí ele foi para lá e começou a pregar para eles e não demorou muito o que eles colocaram como pastor de modo que aquele que apareceu como vigarista virou o pastor de verdade para eles depois né isso se deu no ano de 1688 o Keith foi muito bem naquele ministério daquela igreja local tanto é que a igreja cresceu e eles começaram a plantar igreja para tudo quanto é outro lugar eles começaram a plantar outras igrejas na região outras cidades igrejas batistas começaram a florescer por fim eles fizeram uma associação de igrejas batistas a primeira associação de igrejas batistas na América foram basicamente as igrejas que saíram dessa igreja local e a igreja lá de Cold Springs a igreja onde ele tinha frequentado uma época essa igreja já existia antes dessa outra então eles formaram uma associação de igrejas dessa maneira ele continua ali como pastor um bom tempo mas aí começou a ter polêmica na igreja pessoas começaram algumas pessoas começaram a questionar a doutrina da predestinação e falar que não a predestinação não outras pessoas começaram a contender que a igreja estava errada porque ela estava cantando hinos e só podia cantar salmos e aí ele ficou desesperado com essa situação e esse pessoal criando caso então ele resolveu ir embora para Londres e voltou para Londres no ano de 1689 quando ele chegou em Londres ele acabou fundando uma igreja num outro bairro uma igreja batista num bairro que não tinha igreja batista antes em nove meses eles batizaram 130 pessoas lá e logo a congregação estava tendo 1.500 pessoas é emocionante esse tipo de coisa depois ele morreu até um tanto cedo mas mais de 300 anos depois a igreja que ele fundou ali e várias outras aquelas igrejas daquela associação continuam sendo igrejas batistas evangélicas fiéis que coisa preciosa o legado desse pessoal enfrentar toda essa dificuldade agora o movimento batista pegou fogo nos Estados Unidos na época do grande avivamento na época do George Whitefield do John Wesley do Jonathan Edwards pessoas como o Whitefield que era anglicano Wesley também que morreu anglicano mas fundou o metodismo eles falavam que não quero saber se você foi batizado em criança você tem que nascer de novo você tem que ter regeneração ou seja eles estavam subvertendo a doutrina de que existe algum milagre alguma mágica alguma contaminação positiva da sua alma com as águas do batismo então isso levou muita gente a pensar mas se é assim então a gente está batizando bebê pra quê porque não adianta nada eu fui batizado em bebê eu fui convertido agora eu estou na igreja há 30 anos e nunca me converti agora que eu vi esse pessoal pregar o evangelho pra mim eu converti então aquele batismo infantil é pra quê? não me segurou nada não o que me salvou foi a pregação do evangelho um cara que era Pedro Batista que entendeu as coisas nessa altura ele falou o seguinte nesse tempo de avivamento geral e de investigação bíblica é impossível reconciliar a prática do batismo infantil com a doutrina do novo nascimento que está sendo agora pregado com tanta clareza e com tanto sucesso ele falou assim gente o batismo não regenera o bebê não perdoa os pecados do bebê não muda se ele vai pro céu ou pro inferno nem na infância então pra que batizar o bebê? deixa ele ser batizado quando ele converte que aí ele não vai pensar assim eu tenho segurança eu tenho batismo entendeu? o cara falou assim isso foi um problema pra mim eu estava me achando seguro porque eu fui batizado de bebê o pessoal falava comigo que eu já era regenerado bem, várias coisas desse tipo começaram a acontecer e pessoas que se converteram no avivamento em grandes números que não estavam basicamente em igreja nenhuma resolveram migrar pra igrejas batistas porque a doutrina batista fazia muito mais sentido com o entendimento que eles tinham do evangelho então igrejas batistas cresceram muito dentro do avivamento no estado de Connecticut por exemplo um homem chamado Joshua Morse se converteu ouvindo George Whitfield pregar agora o George Whitfield era anglicano mas ele era muito amigo dos batistas pregava a igreja batista direto tomava ceia e servia ceia pra batistas ele não tinha preconceito nenhum ou seja ele não era um anglicano típico mas o George Whitfield pregou na cidade desse cara em Connecticut ele tinha crescido em Rhode Island entre batistas mas não era convertido e aí ele se converteu e disse não mas eu concordo com a doutrina batista então ele se tornou também um pregador de avivamento e ele começou uma igreja ali naquela cidade em pouco tempo mas tipo assim coisa de meses eles já estavam com 600 membros na sua igreja local e dali eles saíram fundando outras igrejas e em 17 anos aquela igreja local fundou 42 igrejas 17 anos como é que você funda 42 igrejas? é porque está acontecendo um grande avivamento tem gente acontecendo em todo quanto é lugar e os batistas estão multiplicando rapidamente nesse ambiente agora isso não quer dizer que a coisa ia tranquila para eles não porque os batistas nessa situação ainda eram obrigados a sustentar as igrejas estatais e quando as pessoas não pagavam o sustento da igreja estatal eles eram tratados de uma maneira muito bruta vou te dar alguns exemplos de alguns casos reais aqui um pastor batista chamado Isaac Beckers Isaac Beckers é um caso interessante em si porque ele foi pastor congregacional por um bom tempo chegou a ter dúvidas sobre o batismo infantil falou com a igreja gente, eu acho que a gente devia mudar de posição a gente devia ser batista a igreja o excluiu então ele saiu da igreja com pessoas também que foram virar batistas depois de um longo processo ele ficou anos agonizando sobre isso se devia ou se não devia virar batista chegou a essa conclusão e falou assim tá, eu pago o preço que for mas eu tenho que fazer isso porque é o que a Bíblia diz mesmo então esse pastor relata algumas coisas que aconteceram nessa época ele diz por exemplo o seguinte pessoas que eram acusadas de não pagar o imposto para sustentar a igreja oficial as autoridades chegavam nas suas casas entravam na casa e saiam catando tudo saiam catando vasilhas panelas coisas essenciais para cozinhar o alimento dentro da casa tomavam também ferramentas de trabalho dos homens tomavam máquinas de costura das mulheres deixando as pessoas a família sem condição de renda levavam os animais que eles tinham pegavam os gansos pegavam os porcos pegavam as vacas confiscavam tudo e muitas vezes eles não se davam por satisfeito que estavam pegando uma coisa para dar o valor de pagar a contribuição para outra igreja e ainda uma multa em cima disso então pegavam a pessoa e levavam a pessoa presa onde a pessoa passava longo período na cadeia e geralmente também sofrendo violência física no processo ou seja assim os batistas estavam sendo tratados como pessoas clandestinas em 1770 na cidade de Ashfield em Massachusetts uma igreja batista comprou uma propriedade ampla na qual ela faria o seu templo fora da cidade as autoridades foram lá e confiscaram a propriedade dos batistas e transferiram ela para a igreja congregacional as coisas malucas que você vê os batistas então escreveram uma carta pedindo reconsideração as autoridades disseram os batistas estão reivindicando que eles têm direitos naturais diante de Deus de agirem dessa maneira mas os direitos que eles dizem são naturais não tem supremacia sobre as obrigações de acatar as determinações das autoridades civis ok existem relatos de muitos batistas que foram fazer reuniões em cidades onde não tinha ainda a igreja batista chegaram lá para pregar e aí como eles estavam pregando a igreja batista isso no período do avivamento ok pessoas que não queriam uma igreja batista se organizando na cidade deles pegavam esses pastores batiam os pastores aprisionavam os pastores coisas desse tipo um pregador chamado Samuel Harris estava pregando num púlpito em ambiente aberto pessoas que eram antibatistas de outras igrejas evangélicas chegaram e o arrancaram do púlpito com violência e o arrastaram pela mão às vezes pela perna e às vezes até puxando ele pelo cabelo até que outros que estavam ouvindo a pregação puderam livrá-lo das mãos dos seus agressores então ele teve que fugir e ele ficou escondido no sótão da casa de alguém enquanto as outras pessoas procuravam para prendê-lo uma situação totalmente maluca 34 pregadores batistas foram colocados na cadeia entre 1660 e 1670 por aparecerem em cidades assim e começarem a pregar só porque eles eram batistas e não eram das igrejas oficiais no caso de Virginia era a igreja anglicana a igreja oficial bem fazer o que né deixa eu contar alguns casos aqui um pregador batista chamado James Ireland foi preso e colocado na cadeia porque ele estava pregando sem a autorização do estado de pregar apoiadores e os outros batistas então vieram até a cadeia para que pudessem ouvi-lo pregar da sua cela que tinha uma janelinha para o lado de fora as pessoas ficaram sabendo disso e foram lá e afugentaram a congregação perceberam que tinha um bom número de negros que eram entre os convertidos da igreja batista então eles pegaram esses negros e os chicotearam por causa do atrevimento de tentar ouvir uma pregação de um batista os inimigos então dele resolveram que mesmo ele estando preso na cela era perigoso alguém poder ir lá e ser influenciado por ele pela janela então o que eles fizeram eles pegaram enxofre e queimaram o enxofre do lado de fora da cela fazendo com que a fumaça do enxofre fosse para dentro da cela nas esperanças de que ele morreria sufocado dentro da sua cela que a única ventilação era aquela janela para onde estava entrando a fumaça outras pessoas chegaram ali na sua cela pela janela urinaram em cima dele quando ele aparecia na janela para tentar olhar para fora situações totalmente sem ilusão bem mas então estamos falando da década de 1770 em 1776 os colonos americanos declaram independência a independência dos Estados Unidos foi um momento importantíssimo para os batistas nos Estados Unidos não todos mas a maioria dos batistas apoiaram a causa da independência e apoiaram em peso fizeram campanha fizeram recrutamento nas igrejas pregaram para as pessoas alistaram fizeram todo quanto é incentivo a isso é importante saber que ninguém sabia no que ia dar a revolução americana nenhuma colônia tinha conseguido independência antes e aquilo tinha muito para dar errado mas eles tomaram essa postura de apoiá até porque os batistas entenderam o seguinte o governo inglês é tirano sim e se nós tivermos um país independente quem sabe um novo regime estabeleça liberdade religiosa era a esperança deles então o que eles fizeram eles apoiaram lutaram na causa morreram pela causa e depois eles cobraram das autoridades escreveram cartas falando assim olha vocês vão continuar fazendo isso conosco nós ajudamos esse país a existir você vai nos tratar realmente dessa maneira um argumento interessante não eles encontraram apoio principalmente em dois políticos que os batistas ajudaram a eleger a presidência Thomas Jefferson e James Madison esses dois homens que vieram a ser presidência dos Estados Unidos bem o Madison era um crente fiel o Thomas Jefferson era um deísta um cético ele não acreditava na Bíblia ele não acreditava num pessoal de coisas da Bíblia e no entanto os batistas viram nele uma pessoa que concordava com a visão batista sobre separação de igreja e Estado então eles apoiaram os batistas votaram em peso no Thomas Jefferson ajudaram ele a ganhar a eleição e o Thomas Jefferson foi muito grato a isso tem até um episódio interessante quando o Thomas Jefferson virou presidente ele chamou lá um batista para pregar na abertura do governo dele então o batista foi lá mas o batista naturalmente não era uma pessoa estudada em faculdade não tinha como e os jornais fizeram críticas assim absurdas eu li um dos artigos um jornal local escraxou nós nunca ouvimos uma pessoa tão mal preparada para fazer um discurso falando em púlpito a convite do presidente ó céus né o que fazer você chega lá tem que ouvir assim um cara ignorantão assim um batista falando com aquela coisa o cara não sabe nem assim conjugar os verbos muito bem e está lá pregando para a gente assim imagina bem com senadores presentes e deputados presentes o que as pessoas vão pensar do nosso governo se deixar batistas ter essa proeminência no nosso meio então você vê um jornal local fazendo esse tipo de coisa bem você vê um pouco o que é a realidade aí do tratamento dos batistas até mesmo pela mídia nesse período mas o importante fato aqui a essa altura é que o governo dos Estados Unidos teve essa pressão então para fazer uma modificação e tratar as pessoas dessa maneira com mais liberdade mas olha as pessoas não achavam que era certo liberar as pessoas de pagar imposto para sustentar a igreja os batistas falavam isso o cara não quer pagar para a igreja nenhuma deixa ele não pagar para a igreja nenhuma ele não precisa do dinheiro de uma pessoa assim não Deus não precisa desse dinheiro o cara quer pagar para uma igreja anglicana deixa pagar na igreja anglicana o cara quer pagar na igreja batista aí então o que eles fizeram propuseram leis para a América que seria assim o que nós vamos fazer então é você vai ter que pagar o imposto para a igreja mas aí você pode decidir qual igreja que você quer que vá esse dinheiro aí você pode mandar para a congregacional pode ser a presideriana pode ser a batista pode ser a anglicana que agora eles vão chamar de episcopal eles não querem mais chamar de anglicana porque eles estão com os dirijos de tudo aquilo que vem lá da Inglaterra então eles vão falar de episcopal porque é o modelo de governo que tem bispos mas eles falam assim então tá o cara vai ter que por lei dar dismo para a igreja mas aí o estado vai recolher e aí ele vai dizer se ele quer que vai para a igreja batista pode ir para a batista então eles fizeram essa proposta de lei tá isso aqui já é o país independente é 1784 aí todo mundo achou não ótimo então aí vai tolerar os batistas vai deixar os batistas ter a igreja deles eles vão ter também o dinheiro chegando através do estado e os batistas se empacaram e falaram não tá errado nós não queremos o dinheiro do estado de forma nenhuma faz o seguinte faz uma lei que ninguém tem que contribuir compulsoriamente nada para igreja nenhuma deixa cada pessoa resolver o que ele quer o espírito santo não precisa desse tipo de método para fazer a obra de Deus então só para você ter uma ideia a pressão pública envolveu pessoas fazendo abaixo de assinados e fazendo levantamento de assinatura para tentar pressionar o governo as pessoas que quiseram manter a instituição de que o estado impõe isso conseguiram 10 abaixo de assinados com número limitado de pessoas assinando porque as pessoas estavam meio presumindo que ia ir para esse lado mesmo os batistas conseguiram organizar 90 abaixo de assinados em regiões diferentes e levaram um tantarão de nome para o governo e falaram isso sabe e aconteceu e coincidiu disso ser votado na época que o James Madison estava na presidência um outro cara que os batistas ajudaram a eleger porque votaram é tipo assim se você falasse com a pessoa assim de qual igreja que você é eu sou batista então já sei em quem você vota você vota no Madison era bem desse jeito nessa época porque o Madison estava dizendo nós vamos instituir liberdade de religião para todo mundo ele não era batista não os batistas não tinham força para eleger um presidente batista não mas ele era uma pessoa religiosa que concordava com esse ponto então ele ganhou realmente muito em dívida ao apoio dos batistas na América e então eles conseguiram passar de fato essa lei mas também o clamor público dessas petições todas organizadas pelos batistas fez essa diferença então você vê que não somente assim a revolução e o apoio na revolução mas também o ativismo político deles nesse período fez muito para levar os Estados Unidos nessa direção e todo mundo estava olhando e dizendo assim esse negócio vai dar errado vai dar errado e isso não vai dar certo não a igreja tem que ser institucionalizada se não deu muito certo os Estados Unidos na América hoje séculos depois é muito mais religioso evangélico do que todos os países da Europa juntos que mantiveram igrejas estatais quer dizer isso diz alguma coisa ok mas deixa eu me falar uma coisa aqui então sobre tudo isso aqui o que aconteceu a longo prazo isso é importante entender o movimento batista cresceu nos Estados Unidos e ele não tinha nomes importantes ele não tinha pregadores famosos a maioria dos pregadores nem tinham educação formal tinham treinamento teológico nenhum era fechado para eles as portas disso mas foi assim eram pastores de igreja local que fundavam uma igreja e duas congregações e outro que fundava uma igreja e duas congregações e assim ia e uma opção de gente no anonimato fez esse tipo de coisa e essas igrejas tiveram muito mais vigor que as outras igrejas e eu acho que até tem mecanismos assim onde Deus faz com que o tipo de atitude errada que essas outras igrejas tiveram o tiro sai pela culatra com o tempo as pessoas começam a ver esse pessoal aí dessas igrejas perseguidas eles são crentes sinceros esse pessoal que está tratando dessa maneira isso não é comportamento digno de crente não fica tratando irmão em Cristo dessa maneira por que estão tratando eles assim entrando na casa deles confiscando as ferramentas de trabalho do homem deixando o cara sem renda que coisa absurda todo esse tratamento olha teve uma situação no sul dos Estados Unidos onde os batistas chegaram ali começaram a fundar uma igreja o primeiro batismo que eles foram realizar com pessoas que foram convertidas pessoas das outras igrejas foram lá no evento também do batismo e enquanto eles estavam batizando pessoas eles estavam no mesmo rio ali para baixo com cachorro batizando cachorro na água com cachorro de baixo para fazer fazer chacota deles e depois que aconteceu o negócio sabe o que acontece? foram atrás dos batistas e espancaram eles quer dizer isso é tratamento que se faz mas assim foi o tratamento que os batistas estavam recebendo agora como eu disse o tiro sai pela culatra porque em algum momento pessoas começaram a olhar isso tudo e falar assim que atitude feia né? que as nossas igrejas tem agora não tenha dúvida de que até hoje muitas igrejas que são igrejas que batizam crianças cultivam um ambiente na igreja que é tipo assim nem olha questão de batismo infantil você vai defender assim nem questiona isso aí porque isso não pode questionar ela vai virar batista batista não hein não vem com a história de batista para cá não tem esse ambiente? não em todas mas ainda tem é o legado dessa época tá? e eu acho isso desnecessário se você está seguro de sua posição beleza conversa numa boa debate numa boa faz igual os pro que chamou o MacArthur lá e teve um debate na internet perante qualquer pessoa que quiser ouvir pode ouvir o debate está lá dá a cara a tapa diz assim eu acho que eu tenho um bom argumento mas não fica reprimindo a coisa não seja assim seguro da sua posição diz assim eu acredito que a minha posição é bíblica você quer ouvir os nossos irmãos da outra opinião? escuta vai lá ler os livros deles vê o que eles falam escuta também você vai ver que eu tenho razão mas não é sempre a atitude que a gente vê infelizmente agora eu digo tudo isso dizendo o seguinte eu tenho ótimo relacionamento com irmãos que não são batistas irmãos reformados que são pedobatistas eu chamo eles para pegar na minha igreja não discuto com eles não faço questão eu não sou radical eu tenho pessoas ali na igreja agora que estão querendo ser membros da igreja batizados por aspersão não foram batizados por imersão e eu estou deixando essas pessoas à vontade em relação a isso inclusive a gente está vindo da igreja presideriana e da cajoração que querem ser membros da nossa igreja e eu disse para eles olha você decide se você quer ser batizado por imersão isso não é um critério para a gente a gente leva um relacionamento bem light e se vier um presideriano como já teve o Celso que veio na nossa igreja batizado em infância foi criado na igreja presideriana eu não vou falar com ele que ele precisa ser batizado como crente para ele poder participar da nossa ceia não vou eu trato ele como irmão em Cristo essa questão assim eu creio que ele é apto para participar da ceia essa é a minha postura eu sou um batista mais da linha do John Bunyan que não é a postura majoritária o John Bunyan tem um livrinho onde ele argumenta que se a pessoa não foi batizada como crente ele deve ser recebido como membro da igreja não é a posição da maioria dos batistas esse livro não circula nunca foi traduzido em português me aguardem que eu vou traduzir se Deus assim me permitir porque as pessoas tem que entender gente essa ideia é tipo assim batista tem que ser assim não você quer ser assim pode ser mas batista também pode ser um pouco mais amigável isso que a gente deve ser parar com essas rixas agora se a pessoa quer batizar criança e acha que está certo gente que Deus abençoa o trabalho deles vai lá vai em frente mas não se surpreenda se alguém pegar a Bíblia e ler a Bíblia e pensar assim esse negócio não está muito claro para mim aqui não eu acho que os outros lá tem razão libera o cara também não crucifica ele por causa disso não eu acho que só isso ok deixa eu concluir então com o último detalhe sobre os batistas na América a primeira escola teológica entre os batistas na América a primeira escola teológica para batistas foi em Rhode Island aquele basicamente município que a gente chama de um estado lá nos Estados Unidos onde os batistas conseguiram fundar um lugar próprio então em Rhode Island eles fundaram uma escola em 1764 ok então deixa eu contar um pouco sobre a história dessa escola os batistas sentiam olha nossos pastores precisam ter treinamento teológico precisa ser treinado para conhecer as línguas originais conhecer mais a história da igreja isso é feito nas igrejas um pastor treina o outro mas a gente precisa de uma coisa mais organizada onde as pessoas aproveitam dos que tem melhores dons nessa área então eles fundaram essa escola lá no estado de Rhode Island agora imediatamente a maioria das igrejas batistas na América tomaram essa ideia como uma ideia terrível eles disseram não agora mesmo os batistas vão estar igual às outras denominações e vão dizer que só é qualificado para ser pastor quem tem treinamento teológico formal eles disseram não podemos ter essa postura não podemos porque olha na Bíblia não é assim olha os primeiros pregadores no livro de Atos olha os discípulos de Cristo alguns deles eram pescadores iletrados pessoas que tinham mal mal o apóstolo João gente o apóstolo João escreve muito mal ele assim quase nunca tem condição de escrever a gramática dele é ruim por quê? porque ele é um homem simples e no entanto Jesus colocou ele como líder na igreja e eles falaram assim agora mesmo vocês vão falar que não basta a pessoa ser um homem escolhido por Deus capacitado por Deus e cheio do Espírito Santo vai ter que ter o diploma aí vai começar assim considerar diploma critério bem os fundadores da escola faculdade batista disseram não de jeito nenhum não é essa a intenção nós queremos dar essa opção mas longe de nós estabeleceu um precedente para alguém um dia dizer se o cara não é formado em teologia ele não pode ser pastor que coisa né hoje está cheio de igrejas batistas dizendo ou se o cara não é formado em teologia ele não pode ser pastor e a coisa lá vai indo para se ele não tiver mestrado ou doutorado olha que a coisa vai chegar nesse ponto mas de qualquer forma eles fizeram essa escola que se tornou uma bênção logo uma opção de outras escolas foram organizadas e continua sendo uma bênção treinamento teológico de batistas tem ajudado enriquecer o trabalho batista mas é só um detalhe que eu queria mencionar também porque os batistas originais tinham horror desse negócio de achar que diploma é qualificação qualificação é dom é vida com Deus e é conhecimento bíblico autêntico e eles tinham também o horror de pensar que algum dia as igrejas batistas iriam nessa direção de pensamento e infelizmente isso tem acontecido e eu acho que a gente tem aí uma lição também que a gente deve aprender bem, então cheguei à conclusão aqui de nossa aula de hoje e isso que eu estou contando para vocês é um lado triste da história da igreja que as igrejas pedobatistas não vão te contar o tratamento que eles deram para os batistas hoje respeita porque você cresce fica grande fica importante aí você respeita você tem aí um contexto que não tem mais como tratar dessa maneira mas foi um sofrimento na mão desse pessoal até o pessoal começar a querer dar um pouco de respeito para os batistas infelizmente tem essas ignorâncias o povo de Deus não é perfeito não não é perfeito não não é perfeito não